O Tupan perdeu mais uma, que coisa, hein? E pior não é só perder mais uma, tá rebaixado. Pois é, rebaixado, o ano que vem vai começar, o ano que vem se tiver, vai começar tudo de novo. O Brasileiro Feverino será disputado provavelmente apenas por Paulistas, porque os outros times que estão aí nas quartas de finais, ó. O Corinthians foi multado por cantos homofóbicos, nossa senhora. O São Paulo está devendo três meses de direito de imagem. Torcedores do Santos exigem vitória contra o Corinthians, agora o bicho vai pegar, hein? A você é nossa melhor saudação e obrigado pela audiência. Vamos começar hoje falando do Campeonato Paulista Sub-23, a chamada Bezinha, 4ª Divisão. Gente, é bem verdade que estava fazendo muito frio, né? No começo do jogo, entre Tupan e Pernapolense, nós tínhamos dois heróis torcedores na chamada geral. Dois. Dois. E pensar que ali já ficou lotado, hein? Não cabia ninguém mais, hein? Olha os dois aí. Não, os dois foram embora já. Aí não aguentou, foi embora. Eles estavam aí. E o jogo parecia daqueles de garotada de vila, né? Dois vira, quatro acaba. Coisa sinistra, hein? Vamos mostrar os gols agora. Repare que nos gols que o Tupan tomou, foi o gol aí que qualquer um de nós aí podia chegar lá e defender essas bolas. Olha bem nos gols. Inacreditável. Um time profissional não pode tomar esses gols, hein? Um vai lá, mas quatro, quatro gols, bobo. Vai vendo aí, ó. Escanteio, bola parada, o goleiro aceitando tudo. Depois de dois a zero, o time de Pernapolense tirou o pé do acelerador e deixou para o segundo tempo. Dito e feito. Pronto. Mais dois gols no segundo tempo. Placar final, Tupan zero, Pernapolense quatro. Esse placar não foi muito bem recebido, não, hein? Não, 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 não. Nas redes sociais a coisa pegou fogo. Os mais variados e desabonadores comentários foram postados. A cidade de Tupan não merece isso, gente. Ainda estamos aí com aqueles 10 a 0 do Cuiabá na cabeça. 10 a 0. E agora sendo investigado aí em operação penalidade máxima, o que é isso? Onde nós chegamos? Tupan era a cidade que mais torcedores colocava em campo nos campeonatos. Era, né? Sexta-feira agora foi um vexame que vai ficar na história do nosso futebol. A decepção com o time é total. Total. Mas não vai ficar nisso não, viu? Olha aí, ó. Os torcedores vão protestar na Câmara hoje. Nós não sabemos como vai ser o protesto dos torcedores. Aliás, sabemos que esses torcedores deixaram de frequentar o jogo do Tupan já faz muito tempo. Eles não aceitam a atual diretoria, né? Vamos aguardar então. Sessão Camarada de hoje. Prometem lotar lá o plenário. Nós tivemos além de Tupan, Tupan 0, Penapolense 4, Tanabi 2, Fernandópolis 0. E o Vossin de Assis ganhou três pontos sem jogar. W.O. Porque o Santa Cruzense desistiu do campeonato. A próxima rodada marca os seguintes jogos. Vossin de Assis e Tupan Futebol Clube. Então quanto vai ser isso aí, hein? Ô, gente, vamos jogar dez lá atrás. Não precisa fazer nenhum gol, mas não vamos tomar uma goleada de novo, não. Chega. Penapolense e Tanabi. E o Fernandópolis vai ganhar três pontos sem jogar com a Santa Cruzense. Porque ela já desistiu. Estão classificados para a próxima fase. Vossin de Assis, Penapolense de Penapolense, Tanabi de Tanabi e Fernandópolis de Fernandópolis. E nós, ó. Bom, voltando aos protestos de torcedores, a coisa não está boa de um modo em geral. O Fluminense vinha a 100 por hora. Tirou o pé do acelerador, perdeu alguns jogos, deixou o G4 e os torcedores se irritaram. Nem foram falar com o time. O Felipe Melo foi escalado para conversar com a torcida e prometeu reação. Já botaram ele, que ele é meio fortão, para conversar com a torcida. Não teve muito entreveiro. Se o Fluminense, que vem bem, passa por isso, imagine o Santos, hein? Os torcedores fizeram protestos nesse sábado na Vila Belmiro. E foi um protesto diferente. Ninguém quebrou nada, foi pacífico, né? Onze torcedores desafiaram, olha só, gente, desafiaram o time profissional do Santos para um jogo. Ah, vocês vão perder para nós aqui, ó. Ninguém aqui joga nada, mas do jeito que vocês estão jogando, nós vamos ganhar de vocês. E o time do Santos não quis, né? Ah, não, não vamos jogar com vocês, não. E eles disseram que o time do Santos é frouxo, né? Os jogadores recusaram, mas prometeram muita garra. O lateral direito, o Natan, esse aí a cigana enganou ele, hein? Joga nada. Esse não vem jogando nada, ele conversou com a torcida e prometeu que vai dar o sangue. É só se for no banco da Santa Casa de Santos, né? Porque no futebol mesmo não tem, né? Tem. E o protesto dos torcedores foi pacífico. Apesar da polícia ter lotado as imediações do local, e os torcedores fizeram uma exigência, os jogadores, né? Ao técnico Odair, e ao diretor Falcão e ao presidente Rueda. Olha o que foi que eles pediram, hein, gente? Olha a importância do próximo jogo do Santos, hein? Eles pediram o seguinte, não pode perder para o Corinthians, nem empatar. Se não ganhar, o bicho vai pegar e nós vamos derrubar a Vila Belmiro. Não vamos reabilitar o Corinthians e a ordem do dia da torcida dos Santos aos jogadores. Então esse jogo promete, hein? Promete, Mônio. Para acalmar a torcida, já que não havia, já que havia muito boato de que o Santos não compraria 50% do passo do jogador Soteldo, isso aí, foi anunciado que o Bento foi comprado, né? O Santos pagou 20 milhões. Mas a torcida exigiu algumas dispensas e contratações na próxima janela. Por falar em Santos e Corinthians, gente, devido à data FIFA que suspendeu a rodada do final de semana, para que o Brasil pudesse fazer amistosos, e venceu o Guiné por 4 a 1 agora, a rodada décima primeira vai começar na quarta-feira. 19 horas, Cruzeiro e Fortaleza, 19, São Paulo e Clube Atlético Paranaense, as 20 jogam Santos e Corinthians. Vamos ver o que vai dar esse jogo aí. 21 e 30, Fluminense e Atlético Mineiro. Nós teremos ainda Palmeiras, Bahia e Palmeiras, 21 e 30. Na quinta-feira, dia 22, 7 da noite, Grêmio e América. Às 8, Cuiabá e Botafogo. Às 8 também, Vasco e Goiás. E fechando a rodada, teremos Coritiba Internacional de Porto Alegre, às 8 e às 21 e 30, Bragantino e Flamengo. Antes dessa rodada, está assim a classificação. Em primeiro, o Botafogo tem 24 pontos, em segundo, o Palmeiras, 22, em terceiro, o Flamengo, 19, em quarto, o Atlético Mineiro, 18, quinto, o Flamengo, 17 e o Fluminense também, 17. Lá embaixo, com o Pernacova, em décimo sétimo, Goiás com 8 pontos, décimo oitavo, América com 8, décimo nono, Vasco com 6. Gente, o Vasco gastou 200 milhões contratando jogadores, não virou nada. Curitiba é o último, esse aí já foi, viu? Tem quatro pontos até agora. O São Paulo tem 15 pontos, é oitavo colocado, o Bragantino tem 14, é o décimo segundo, o Santos tem 13, é o décimo terceiro, e o Corinthians, hein? O Corinthians está em décimo sexto, com 9 pontos. Aliás, por falar em Corinthians, a coisa está feia, viu? A torcida cobra jogadores, invade centro de treinamento, invade redes sociais, telefona para jogadores e familiares, apronta uma barbaridade, mas não contribuiu com nada, só com violência, né? O Corinthians vai realizar um jogo sem torcida agora, por causa dos cantos discriminatórios, que a torcida foi lá gritando, o cara vai lá para desabafar o quê? Para prejudicar o time. Um jogo sem torcida, bem feito para vocês, viu? Mas tem notícia boa para o Corinthians também, a diretoria pensa rápido, pois Luxemburgo ameaçou ir embora, se não tiver reforços, e o primeiro já veio. Olha aí, esse rapaz aí, nunca ouvi falar dele, hein? Mas dizem que é bom. Matias Rojas, argentino, já está certo com o Corinthians, é um jogador que vários clubes queriam aqui no Brasil, mas já foi negociado sem muito barulho, pois quem tem mais dinheiro acaba levando, né? Alguém descobre um jogador bom, fala que vai contratar, os time que tem dinheiro vão lá e levam primeiro. Enquanto o Corinthians anuncia a vinda de Matias Rojas, o São Paulo anuncia que desistiu de Marinho. Ainda bem, né? O jogador só jogou no Santos, né? Aliás, como a maioria, né? Só joga no Santos. O jogador bateu o pé, que quer receber 800 mil reais por mês. Será que o Marinho tem noção do que significa 800 mil reais por mês para jogar bola? Hein, gente? Hein? Ele está recebendo isso no Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, não sei de onde vem. Ou então ele vai ficar no Flamengo. O seu advogado até pensa em entrar na Justiça para o Marinho treinar junto com os outros jogadores, porque ele está treinando afastado. Ele aprontou lá, deu uma de Miguel, não quis viajar e afastaram ele. Agora consta que o Fortaleza ofereceu 700 mil por um contrato de dois anos para o Marinho. Mas ele joga tudo isso? Tem quem acha, né? São Paulo, ainda bem que não contratou 800, né? Porque o São Paulo deve três meses de imagem a vários jogadores. E o Vasco está dando um cano no São Paulo pelo jogador Léo Pelé. Lembra do Léo Pelé que foi para o Vasco? Até agora o São Paulo não viu a cor do dinheiro. Campeonato Feminino O final de semana teve início às quartas e finais do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Corinthians folgou na rodada. O Santos foi ao Rio de Janeiro e ganhou do Flamengo por 3 a 1. Mostrou dignidade, né? Que o time masculino não tem, né? A Ferroviária de Araraquara foi a Porto Alegre e venceu o Internacional por 1 a 0. E São Paulo, no Clássico Palmeiras e São Paulo, houve empate de 1 a 1. O próximo jogo vai ser dia 25 de julho. Gente, Luiz Felipe Escolari cansou de ser diretor do Atlético Paranaense e aceitou o convite do Galo para ser treinador. Já assinou, já está lá, já deu o primeiro treino. Mas consta que no contrato tem uma cláusula de seguinte, se ele for convocado para treinar alguma seleção, o Galo vai liberar sem problema, sem multa. Ou seja, está pensando na seleção brasileira, né? Está sim. Aliás, por falar em seleção, a novela continua. Faltam apenas oito jogos para terminar o contrato do Carlo Ancelotti com o Real Madrid. E o presidente da CBF disse que estaria disposto a esperar. Afinal, o que são oito jogos, né? É? Não vai ter Copa mesmo esse ano? Por outro lado, Jorge Jesus, que deixou o Fenerbahçe da Turquia, assinou o contrato com a seleção da Arábia Saudita, também com uma cláusula especial, hein? Caso seja chamado para treinar alguma seleção, especialmente a brasileira, então o time libera sem problema, que é o sonho dele, né? Vamos agora para o destaque final. Tem muito torcedor saudosista do São Paulo achando que o São Paulo fez uma excelente contratação fantástica ao comprar, promover o retorno do jogador Pato. Olha o que foi que o Maurício disse dele aí, ó. não se iludam com o Pato. Não é mais aquele jogador cheio de contusão, mas será só isso mesmo? Você acha, torcedor, que o Pato ainda vai dar caixa no São Paulo? Vamos torcer, né? Vamos na fé, como diz lá na novela, né? Boa semana para todos nós e por enquanto é o que há. Música 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 Música